É a hora de rainha das noivas por aqui e a gente sempre quando chega quer levar tudo, não é? Porque a rainha tem tudo pra cama, mesa, banho, além de outros itens incríveis pra nossa casa e também itens de cuidado pessoal. É isso aí gente, como essas toucas aqui, tá? Essa touca aqui ela é incrível porque ela é antifreeze pro cabelo e eu tenho uma dessas e uso demais. Elas estavam em falta, acabaram de chegar, então pra quem não tem a sua ainda tem que vir correndo aqui pra pegar, é 32 reais. É também um presente bacana, às vezes pra dar num amigo secreto, pra aquela amiga, pra aquela colega. O final de ano vem vindo, não é? E a gente sempre precisa dar uma lembrancinha, isso aqui é uma excelente opção. Chegaram também as fronhas pra antifreeze de cetim que todo mundo procura. Elas são incríveis também e elas são ótimas pra gente acordar com o cabelo todo alinhado. Então aqui ó, tá a dica da rainha das noivas. Como vem chegando muita coisa e nós temos agora um feriadão pela frente, a rainha já se abasteceu de toalhas pra praia e pra piscina. Então pra quem vai viajar, levar aquela toalha colorida pra poder tomar o seu sol, pra relaxar, pra curtir esses dias de feriadão. É tudo de bom, né? Gente, a rainha das noivas possui uma loja conceito na 24 de outubro, esquina com a Quintino Bocaiúva. E está esperando por você, pra deixar a sua casa assim ó, linda, aconchegante, acolhedora, aquela cama maravilhosa. E também pra você comprar até uma louça. É isso aí, na rainha das noivas tem louça também. Nós esperamos vocês aqui, no coração do munho de vento. Então aqui ó, vamos lá.